Ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, nossa reportagem está aqui na Praça José Augusto, aqui na cidade de Caicó, onde acontece daqui a pouco a abertura com a caminhada da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla aqui da cidade de Caicó. A APAI e os amigos parceiros estão aqui para começar a caminhada que vai sair aqui da Praça José Augusto, com destino à Praça da Catedral de Santana, passando pela Avenida Coronel Martiniano, aqui na cidade de Caicó. Eu estou aqui com a professora Graça Rego, que é a presidente da APAI aqui na cidade de Caicó. Graça, que importância tem abrir mais uma Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Bom dia. Bom dia, ouvintes do programa Panorama 95, Marcos Dantas. É uma importância ter um significado enorme. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como objetivo chamar a atenção da sociedade em geral, da comunidade local, na perspectiva de dar visibilidade ao movimento, de favorecer a inclusão social, de desconstruir o preconceito, não é? E assim, esse momento ele é festejado, celebrado nacionalmente, de 21 a 28 de agosto, em todo o território nacional, mas existe também a flexibilidade de podermos iniciar antes ou depois, de acordo com a realidade de cada pai. E hoje nós estamos abrindo com a caminhada inclusiva, 19 de agosto, e teremos uma vasta programação a ser cumprida até o dia 27 de agosto. Essa programação acontecerá de maneira interna na APAI e também externa. Então, está tudo sendo programado com muito amor e carinho e com o envolvimento e o engajamento de todos que fazem a PAI-Cuaicó e da comunidade geral. Inclusive, essa programação conta com alguns eventos aqui na cidade de Caicó importantes aí que envolvem a inclusão, não é isso? Certo, essa caminhada é um marco, não é? O nome, por si só, caminhada inclusiva, onde nós contamos com o apoio da sociedade, das escolas, do sistema comum de ensino, de outras instituições congêneres. Então, é um momento da gente dar visibilidade ao trabalho realizado na APAI e à causa da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Temos também missa, uma missa de agradecimento amanhã na sede da APAI. Temos uma mesa redonda que acontecerá quinta-feira na APAI, onde nós iremos trabalhar a temática deste ano, porque cada ano é escolhida uma temática para ser trabalhada. E este ano a temática é nossa história, o que somos e o que fazemos. Portanto, é o momento de contarmos a história da APAI nesses 70 anos de caminhada. A APAI surgiu em 1954 e hoje estamos celebrando 70 anos de existência. Ela está presente em todos os municípios, na maioria dos municípios do território brasileiro. E aí, professora, obrigado pela participação e sucesso aí na semana. Muito obrigada e agradecemos mais uma vez o apoio de toda a imprensa local. E aí a fala da professora Graça Rego, presidente da APAI aqui na cidade de Caicó. Deixa eu conversar aqui com o professor Gisonaldo, que integra também na Direc esse trabalho com a pessoa com deficiência, com as várias deficiências múltiplas. Professor, que importância você tem essa semana que a APAI está organizando, mas não é só a APAI, são vários organismos, vários parceiros. Bom dia, bom dia a todos. É, gente, é muito importante ter essa visibilidade. Ter não, dar essa visibilidade para que todas as pessoas neurotípicas possam perceber que existem também parcelas da sociedade que precisam ser incluídas. Então, a APAI já faz esse serviço há bastante tempo. E nós, como o Décima Direc, como outros órgãos também, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, nós estamos aqui para dar esse apoio, para buscar essa visibilidade para que essas pessoas não sejam invisíveis na sociedade. Obrigado, professor Gisonaldo, pela fala aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Então, está aí, vai sair daqui a pouco a caminhada inclusiva da APAI e dos parceiros aqui na cidade de Caicó, em mais uma semana nacional de apoio à pessoa com deficiência múltipla da cidade de Caicó. Com informações para o Sistema Rural de Comunicação, aqui da Praça José Augusto e Geraldo Oliveira.